Oi gente, aqui é mais um vídeo do canal da Maria Extetiva É só um vídeo inteiro, deixa eu tentar mostrar Mas só consigo mostrar a verdade Hum, consegui É, gente, aqui eu vou mostrar Arrume-se comigo minha mala pra minha viagem de amanhã Vou viajar pra Teresina, dois dias É, Luiz Correia, quatro dias E, é, Fortaleza, sete dias Eu acho que vai dar as duas semanas, eu acho, né Então gente, eu botei várias coisas aqui na minha mala Ai gente, pelo amor de Cristo, não conta pra ninguém Mas minha mãe só deixa eu levar pelo menos dois ursinhos meus Gente, pra quem não sabe, eu sou meu aluno Aqui ó, o saco cheio de coisa Só que eu peguei meu papo Pig E botei aqui dentro Gente, pelo amor de Cristo, não fala Eu peguei todos meus bichinhos que eu podia, né E os outros tá todos cheios de pó Aqui ó, já botei algumas sofrades Copa e Cropet, 14 anos Esse aqui é um de balé Esse aqui é um vestidinho Peguei uma calça aqui embaixo Esse aqui é meu short E esse daqui vai ser a parte dos conjuntos E acho que aqui eu vou botar mais algumas calcinhas, né Aqui ó, esse daqui vai ser a calça que eu vou levar Que eu vou, não vou levar Eu vou ir Sim, gente, eu vou ter que ir com uma calça Minha mãe não deixou ir com outra coisa Pelo amor de Cristo Agora, deixa eu ver se precisa de mais alguma coisa Não precisa não Eu falo inédito Eu falo inédito Eu falo inédito Eu falo inédito Deixa eu ver aqui Gente, tá muito bagunça desse armário Ai meu Deus Coitado das roupas Eu não me empolguei Olha só que lindo Esse símbolo Ai meu Deus Eita, cara Caetinho, casaco Mas vamos aqui Vamos pra parte dos pijamas Não esqueci que tinha pijama Meu Deus Creta maragosta Pelo amor de Cristo, gente Esse daqui tá mais difícil de abrir É difícil de abrir já com duas mãos E imagina com uma, gente Que é, vamos escolher as pijamas A gente tá um pouquinho bagunçado, né Mas tudo bem Aqui, olha só quem desse vestido Ai gente, olha só quem desse vestido Acabei de fazer as unhas Gente, eu amo o vestido Pra quem não sabe Amamos a cor mais linda do mundo Ai gente, comenta aí qual é a sua cor favorita Eu sou muito curiosa Pra ele tipo assim Corra, sabe Deixa eu ver Eu vou pegar um de frio Eita, caraca Socorro, socorro, socorro Não bagunça Bagunça Eu falo não bagunça Não bagunça Mas bagunça ainda Aqui vai Aqui Eu não vou dobrar muito não Gente, sei dobrar De uma mão Mais ou menos, né Aqui é a roupa da ginástica Antiga, né Ai, caraca Meu joelho tá tudo estralando Sim, porque eu já fui balar Agora tem que abrir mais Eita, caraca Agora eu tenho que vir aqui, ó Gente, eu tinha esquecido Que eu ia gravar o vídeo Pra mostrar pra tu Pra todos vocês Aqui, ó Aqui tem que dobrar Pelo amor de Deus Esse negócio aqui tá doido Tá mais um pijama Gente, pelo amor de Deus Vai dar Aqui, ó Não sei se vocês estão conseguindo Deixa eu ver Olha, esse pretinho aqui, ó Já é o olho do meu Piu-piu Piu-piu é o nome do Pintinho que eu dei Ele é quadrado Sim, ele é quadrado Um pito quadrado Aqui, ó Acho que é só esse pijama Não vai dar Ah, não Não vai dar, não Porque senão eu vou brigar comigo Então eu vou pegar esse daqui Esse daqui é o short da Mafalda E fala aí, Mafalda Parece muito com o nome do Matilda Gente, assistam o de musical É bem legal Mas ainda prefiro o primeiro filme da Matilda Eita, caraca Consegui já botar esses três pijamas Gente, eu não sei se vai dar muito pijama, não Pelo amor de Deus Eu nem consegui arrumar a mala inteira É culpa disso? Eu tô falando sério É culpa dessa No fixe Sabe a Maria, é só continuar arrumando Gente, praticamente eu não tenho nenhum pijama Eu perdi a blusa desse daqui Deixa eu ver Eu vou pegar daqui mesmo assim Acho que nem serviu Deixa eu ver se é blusa ou não É blusa Porque eu abri Pra descobrir horas Nossa Eu sei Eu sei, tô falando comigo mesmo Acho que tô falando com você, né? Esse daqui eu acho que é calça Acho que vai... Quero é que corra e ver essa dobração Pelo menos esse daqui eu não desdobrei Já sei que não é calça Agora eu tenho que vir aqui Vamos ver aqui, pelo amor de Cristo Gente, eu não vou dobrar Porque pelo amor de Cristo Dois juntos é mais de... Olha só, já tem quatro pijamas aqui Já tá maior do que daqui de conjunto Óbvio Óbvio, Maria Óbvio Gente, vocês não sabem? Caraca, meu nome inteiro, né? É o nome do meu canal Maria Maria Criativa Designer Só que meu nome é Maria Augusta Por que Augusta? Porque é o nome do meu pai Do meu avô Que gente, eu amo esse conjuntinho aqui Ah, nossa Saiu de novo Pelo amor de Cristo Pelo menos já vai ter Dois conjuntos Na verdade vai ter três Porque eu ganhei um dinheiro Da minha Dinda Inclusive amo ela Minha Dinda Cláudia Mas também amo a Dinda Raquelinha Já botei o conjuntinho amarelo Com comida Ele daqui eu usei no Natal, né? Mas ele daqui é grossinho Não sei se vai dar muito não Eba, deu Ainda bem Tá por mal, gente Que a coisa mais difícil Arrumar é a mala A parte mais legal É você viajar Ficar dentro do avião Na verdade é a hora que eu mais gosto É a hora que sobe Eu gosto da hora que sobe Ah, já sei o que eu vou fazer com isso daqui Vou botar esse negócio Esse troco aqui Aí vou perguntar pra minha mãe Depois se eu posso ir com esse Na verdade eu não vou poder Porque eu já vou ter que ir com calça Eu queria não ir com calça Mas vou ter que Simplesmente porque minha mãe manda As minhas roupas Mas pelo menos no No Ano novo Eu não fiquei com a mesma roupa Eu não fiquei Com a roupa que eu não queria E com a roupa que eu queria A roupa que eu Não Ai, caraca Que eu não queria E essa daqui Sei que é uma bonita Mas não Mas essa daqui é o que eu queria E eu não vou poder usar muito ela Mas não A gente com o junto daquela Ai Desculpa Tá bom Pelo amor de Deus Eu já tô derrubando tudo Deixa eu aqui arrumar Escrecienzinho Pronto Ficou bonitinho Esse aqui é O conjunto desse daqui Tipo assim Vocês podem escolher uma blusa Daqui é um moletão Que coisa mais linda Só que pra mim Não vai É a única coisa que eu penso Gente, pelo amor de Deus Não tá bom Pra botar quase nada Não tá mesmo Minha mãe vai brigar comigo Porque Eu não escolho quase nada Mamãe do céu Por causa que não tem muita coisa Pra botar Que eu botei todos meus bichinhos De pelúcia Sim Eu tenho até uma resposta Eu tenho até que Um pão Aqui Vai Pega esse vestidinho Ah gente Eu tenho que pegar short Porque Eu tenho uns biquinis Que não dão mais certo em mim Aí eu vou usar ele como Cropet Sabe Eles são uns biquinis Bem Rolinhos Simples Como você vê sempre Né Aqui Eita caraca Ah, não tem mais nada não Vou pegar só mais uma calça Porque eu sou obrigada A pegar calça Baguncei todo o meu armário Mas pelo menos Eu consegui uma parte Então ainda tô Arrasada Com esse resultado A mala mais bagunçada do mundo A mala mais bagunçada do mundo É sem dobrar Espera Minha irmã já tá pronta Deixa eu ver o peso dela Não Não tá pronta não Levantei Eu amei essa cor da mala Só que eu prefiro roxo Não tinha verde Então Eu não tive que escolher roxo Só pelo menos eu gosto dela E a tia até pediu emprestado Né Aqui ó Eu tô surpresa Ai gente Tem esse negócio aqui pra encaixar Não fica preocupada não Viu Mas se a pessoa não encaixar É a pessoa mais organizada do mundo Pelo amor de Cristo Vem Caraca É tão difícil subir E olha aqui É mesmo hein Eu tô me olhando no espelho Vai Aqui deixa eu fechar Tchau armarinho Eu não queria fechar você E não vou Vai deixa eu ver aqui Pronto Eu quero esse Agora Não puxei Eu acabei de não Ah tá Não puxei não Eu gostei desse vestido Agora eu vou fechar Não quero ir a fechar Mas vou ter que fechar Não Olha só que coisa amassando Gente Eu vou ter que ir amassando ele Não Não que tô dobrando Tô até que dobrei Vai Até que eu consegui dobrar Ah ainda não posso fechar Porque eu não consegui tudo né Gente vou pegar aqui Umas partes individuais Por isso que eu não vou mostrar Vou ficar mostrando a mala da minha mão Vazia Né Totalmente Ai caramba Vazia Eu não tô usando a minha caixa vermelha Por quê? Porque Chegou Porque eu quero usar lá na minha escola Agora vamos pra parte das meias Eita caramba Vou ter que tirar essa caixa aqui Dos biquinhos Que nem tem biquinho Porque eu vou ter uma maletinha Aqui Eita Aqui eu vou pegar a meia Uma meia Eu amo essa meia Gente tá ficando um trombolho isso daqui Daqui é bichinho de pele Daqui é a roupa Sim gente Vamos ficar duas semanas Vai ter que lavar roupa Não tem jeito E foi isso que minha mãe disse Simplesmente foi isso Olha só que coisa mais linda Ai obrigada Giovanna Da minha escola Que me deixou linda Eu amei Também obrigada Manuela Eita caramba Tô virando tudo Será que eu Tô aqui com a roupa Ou com a roupa Eu tô Com a blusa que eu disse Ah tô aqui Tô aqui sim Aqui dois conjuntinhos lindos Que eu ganhei Mas também A minha amiga Bianca Sabe do que eu gosto Ela sabe do que eu gosto Muito de chocolate Ela deu no dia do meu aniversário É por causa que Eu faço Dezoito Aí no ano passado Eu faço novembro Dezoito de novembro E quem é não nasce? 2003 Por isso que eu tenho novembro de idade Deixa eu ver Ninguém sabia que eu tinha novembro de idade Assim eu puxei junto uma saia Mas tudo bem É daí que é um macacão Não dá pra ver muito Mas é Que eu tô fazendo isso Gente Eu vou fazer meus peços Pagarem caríssimo Por isso Cara É que bom Gente eu só vou botar isso Pelo amor de Cristo Olha só Se você vir assim Olha só que lindo Assim Ai meu Deus Gente não Eu confesso Que eu tô odiando Esse resultado Gente Gente se vocês ficarem atrapalhados um pouco É porque Vou tentar aqui Arrumar um jeito De deixar aqui a câmera Em pé Pra conseguir gravar Sem tocar na câmera E agora eu vou fechar minha mão Pelo menos eu vou tentar Espera Deixa eu ver Deixa eu ver Tá caindo não né Ainda bem Ih Quase que caiu Quase Quase Pelo menos quase Até tá gravando Pronto gente Agora chegou a hora mais difícil do mundo Fechar a mão Sim gente A hora mais difícil do mundo É fechar a mão Vocês tão achando que eu quero Ficar assim Ou não Comigo Ai se vocês pedirem Pra fechar sua mão Eles vão se arrepender Agora chegou a hora De botar o cinto Meu daqui Que eles vão ficar Um milhão de horas preso Mais ou menos Mais ou menos É umas Quarenta e oito horas Não sei se eu tô de brincadeira Gente porque eu vou viajar amanhã Gente Eu não tô fechando esse trombone Eu vou ter que sentar na mão Só que eu não posso Deixar a roupa de fora Eu tô deixando a roupa de fora Ai caraca Eu vou parecer uma palhaçada Que tão todo fechado Tão fácil Eita caraca Tá bom Tem que fechar Até com agora Ai mãe Oh meu Deus Por favor Minha mãe não abre essa mala Porque eu não acho que é culpa Não pode ver que eu vim Amara que ela não esteja vindo Pronto Consegui fechar Vai tudo chover Minha malinha Deixa eu gravar aqui De novo Eita Que é só minha malinha Será que deve estar Uma pesada Mas olha só Que linda Mas estou pronta Para viajar Quase Eu tenho que arrumar Minha roupa Eu só tenho 14 minutos Nesse vídeo Não Não tem Que ainda precisa Uma roupa Boa Para eu ir Viajar Agora eu não tô achando Eu não acredito Eu queria levar Esse conjunto Só que eu fui burra De novo Consegui achar Acho que eu vou Com essa blusa Sim gente Eu vou abrir Todas as coisas De novo Aqui né Ai meu Deus Caraca Estou cansado demais Meu Deus Gente Vocês não acham Que a cor Foi a mais difícil Do mundo Não Foi quase impossível Essa blusinha aqui Ficou linda Ela é linda Só que vamos ver Se ela cumprinha Eu tô perdendo Eu tô perdendo Até o fogo E ai gente Aqui ó A calça É bonitinha Tem esses detalhes Agora deixa eu ver Aqui Estou diferente de mim Sim gente Essa blusa Na verdade Eu roubei Da minha irmã Ai gente Não soube Eu gostei Vou ir com esse Né Vou ir com esses dois Né gente Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou sim Vai Agora eu vou ter que dobrar Eu não gosto de dobrar Aqui Pronto Os dois estão prontinhos aqui Peguei a partezinha individuais Pera ai Peguei Agora tenho que pegar É agora Tênis Eu vou viajar De tênis Óbvio Óbvio que a mãe é Óbvio Óbvio Que a mãe é verdade Esse tênis Meu Deus Eu tô aprendendo a fala Eu falo mil quinhentos falaram por dia Agora eu tenho que procurar Esse sapato Deixa eu mostrar aqui Pra vocês A bagunça Dos meus sapatos Tcharam Sim gente Esse daqui Ai meu Deus Caraca Vai demorar Vamos lá Vai 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 Agora eu só vou deixar o outro Que eu sei que o outro tem que tá aqui Eu falei Eu sei que tá aqui Mas também tem que tá aqui Achei Sim gente Só porque eu vi a febelo Agora vamos fechar essa coisa aqui Então vamos aqui Botar De novo gente Desculpa Vou botar a mão na câmera Pelo menos que tu tá morrendo de cantar Olha só que lindo Agora eu vou pegar uma Eu tô rastraindo Eu não paria desse jeito Ah gente Eu queria sim Aquela meia Lembra gente Aquela meia que eu disse que eu gostei Bem No meio do vídeo Mais ou menos né Aí Por causa que Umas meias são tão pequenas Pelo amor de Cristo Eu estourei quase a meia Vai Se for com essa meia Sei que não faz nenhum sentido A palma vai comandar com esse negócio aqui Que a rosa A palma não vai aparecer Só vai aparecer um pouco Então eu nem vou muito Vai aparecer Tá bom Vocês não entenderam É que não vai aparecer Essa meia Porque eu vou botar Aqui no pé Aí depois eu vou botar Tudo pra baixo A meia Pra não aparecer aqui Eu não sei que apareça Pronto Eita gente Gente então foi esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Um beijo Fui Tchau 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 Tchau